Pessoal, olha que bacana aqui, chegando em Curitiba, olha a minha brácia, como é que está, a brácia arachnoide, olha como está bonita. São um, dois, três, quatro, quatro galinhos, quatro raças florais, não abriu tudo ainda, mas está lindo, olha só. Essa já é uma planta antiga, depois que eu comecei a usar essa acrópole, elas começaram a dar mais flores, mais flores, bonita, né? Então tá bom pessoal, um abraço.